Fala galera, beleza? Johnny Knox se viu com mais um vídeo dando continuidade à Saga Mad Max. Essa é a segunda parte aí. Então vamos em busca da nossa carroceria para esse veículo. Vamos junto, vamos a bordo aí dessa lata velha. Se liga no ronco. Olha que ronco louco. Então vamos lá galera. Já vai deixando aquele like monstro. Se você curte Mad Max aí, tamo junto. Segura aí Tiago, a viagem vai ser louca mano. Vamos pular aqui de algum morro aqui. Porque nós é bichão. Vixe, que pouco combustível velho. Agora ferrou aí. Vamos pular daqui mesmo, vai. Ai, achei que era um barranco velho. Daqui então, vai. Uh! Só tá a rapa aí mano. Só tá a rapa no tanque. Só tá o cheiro do combustível. Nossa sorte que vai dar para encontrar, hein. Temos um pouco de combustível aqui, ó. Vamos então... Vamos surrumpiar aqui um galão, né. Espero que não esteja ninguém aqui. Vamos de fininho. Opa! E ferrou, hein. Vamos ver aqui. Vamos pegar todas essas sucatas. E agora mano? Acabou o combustível mesmo? E ferrou, hein. Então vamos lá. Vamos ver a reserva de combustível desse carro, né. Aqui na frente temos mais um acampamento. Ih, ferrou. Ficamos sem combustível. Então vamos para a luta então, vai. Eita! Temos que tomar cuidado aí que eu tô com a vida quase no zero. Uou! Agarramos a perna dele aí. E o cara... Olha aí, mano. Ah, bom, vacilão. Sensacional, hein. Tesouro para a gente. Mais uma sucata para a coleção. Nosso famoso combustível. Aí sim. Então vamos lá. Vamos reabastecer o Magnum Opus. Quadrado. Vamos lembrar também que a gente tem que achar alguma coisa para a gente comer aí, hein. Uma água. Alguma... Algum tipo de alimento aí para a nossa vida aí levantar. Vamos dar mais uma olhadinha aqui, ó. Mais um tesouro. Vamos armazenar um galãozinho, né? Por precaução. A gasolina aqui, galera, ela é muito desejada, né? Como no filme mesmo. Tudo envolve gasolina. Vamos lá. Vamos lá. E um belo cenário, hein. Armazenar. Um belo cenário atrás de nós, hein. Olha demais, galera, a noite. Olha a luz, estrelas. Vamos lá. Dirigir até o cemitério. Bora. Opa! Eita! Caraca, mano. Só encostei no carro e o bagulho explodiu, velho. Isso aí é louco. Então vai, vamos lá. Não veja a hora de equipar esse carro aqui, hein, galera. Vai ficar sensacional, hein. Estilo antigo, né. Acho demais aí, estilo antigo. Assisto muito a Gas Monkey. No Discovery, eles deixam o carro enferrujado, né. Passa verniz. Fica sensacional. Então é isso aí, vamos lá. Destruindo o portão. Ah, ok. A gente não pode destruir com o carro, porque ele tem... Uns negócios lá, né, ó. Uns ferros. Então a gente tem que explodir com o galão. Então vamos lá. Vamos pegar o galãozinho. Vamos desperdiçar a gasolina aqui. Incendiar, não. É isso mesmo, incendiar. Tá certo. Uau. Então vai, vambora, vai. Eita. E eu tô preocupada com uma coisa apenas, galera. A gente não comeu nada. A gente tá com a vida aí baixa. Podemos morrer, hein. Eita. Eita. Parada louca, mano. Vamos lá. Nossa missão é encontrar uma carroceria pra gente colocar nesse carro aqui. Caraca, mano, freiei bem debaixo do bagulho. Lembrando que o nosso carro também tem uma vida, viu, galera. O seu lado... Opa, do lado direito ali, ó. Temos um mostrador da vida do nosso veículo. Sinistro, tá caindo bastante coisa aí. Vai, vamos acelerar. Aê, aí sim. Tô preocupado com um alimento. A gente precisa comer, opa. Quase tombamos aí. Olha onde a gente tá entrando, mano. Olha só. Nossa. Eita. Não vamos parar, não. Vamos acelerando. Caraca, mano. Bom, ali não tem nada, né? Então é isso aí. Três carrocerias diferentes, né? Aparentemente são três. São três. Acho que não vai ser tão fácil assim a gente pegar elas, não. A gente vai ter que lutar mesmo, galera. São quatro aí, que legal. Quatro carrocerias aí, hein? Curti aquela primeira ali já, hein? Olha lá, ó. Parece a frente do carro do Batman. Então vamos lá. Vamos ver. Temos uma parada aqui, outra ali. É, a gente vai ter que ir por aqui mesmo. Não tem outro... Outro lugar. Ó, eu me arrepiei. Já. Vocês viram ali? É, galera. E eu tô olhando bem no chão aí pra ver se eu acho alguma... Alguma coisa aí pra gente comer. Mas não tem nada. Sucata. Tô sentindo que a gente vai levar uma vida embora, hein? Então, vamos lá. Usar a tirolesa. Usou com a arma, olha só. Aí, desbloqueei uma lanterna. Então, vamos lá. Ah, certo. Temos que pegar a lanterna ainda. Legal, mais um equipamento pro nosso personagem. Olha que só um sinistro de vento, né? Bem arrepilante, hein? Tá bem que a gente é magro. Opa! Até que enfim, galera. Água. Esse jogo tem bastante efeito, né? Olha que legal. O som da garrafinha enchendo aí. Vamos beber agora um pouquinho dessa água, né? Opa! Ligamos o... Abrimos o... Binóculos. Errei o botão. Então, é isso aí. Será que tem água aqui ainda? Ainda tem. Não, a fonte está vazia. Secamos a fonte aí. Olha lá o tchão lá embaixo. Bom, galera. Parece que não vai ter nenhum tipo de luta aqui, né? Beleza. Então, vamos lá. Aqui não tem nada. Ali tem. Aqui vamos catar mais uma sucata. O local sempre serve saqueado. Então, é isso aí. Vamos segurar aqui. Furnace. É... Um modelo de carroceria. Bem legal. Deixa eu ver se tem como virar aqui. Tem como exibir. Vamos ver. Exibir. Tá. Não tem como ver direitinho. Então, vamos voltar aqui. Voltar aqui de outro modo que estava. Aí, por aqui, ó. Furnace. Chauvelin Face. Dá nome estranho, hein? Wild Hunt. Parece aquela que a gente estava, né? No início. E temos aí um... Modelo bem antigo, né? Dayton Ratley. Galera, eu acho... Como eu falei naquela hora lá, a primeira aqui é sensacional, hein? Só que eu gostei dessa também. Lembra aquele carro antigo nosso. Outro carro que a gente estava. Então, tô na dúvida. Dúvida cruel. Gostaria que vocês me ajudassem a escolher. Mas eu vou ficar com a primeira, galera. Foi aquela que a gente viu lá. Na hora que eu já bati o olho nela, eu gostei dela. Então, vamos selecionar ela. Vamos equipar ela no carro agora. Olha aí. Será que vai ser tão fácil assim, rapaziada? Nossa! Caraca, mano. Os R1 parece que vai ali e ataques. Pô, poderoso demais. Beleza. R1, mano. R1. Ah, beleza. Olha aí que legal. Vixe, os caras agem. Vai, toma. Toma o jab. Mais um. Caralho, sumiu a câmera, mano. Vai, grandão. Então vem. Toma. Toma. Vamos fugir disso aqui, mano. Isso sim. Não tem jeito. Eita. Eita. Ae sim. Olha. Bela defesa. No estômago. Vixe, tomou uma orelha nervosa, hein. Toma. Toma você também. Só golpe poderoso. Vai. Uau. O que é isso aqui? Temos uma faca aqui. Vixe, estamos sendo... Estamos sendo bombardeados aí, mano. Corre, corre, corre. Vai. Vamos quebrar aqui. Como é que é, meu Deus? Pronto. Estamos com a vida aí no limite. Vai, vamos descer rápido. Vai, 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 vai. Cadê o carro? Cadê o carro? Vambora. Vambora, Tcham. Nossa, velho. Olha, ficou louco o carro carroceria, hein. Caraca, mano. Carros de combate. Vixe, galera. Ah, tá. Oh, podemos atirar aí do veículo. Legal. Sai da minha frente. Nossa, quase atrapalamos o humano ali. Opa, por aqui. A imagem está branca e preta porque a nossa vida está no limite, hein. Podemos fazer também uma colisão lateral aí. Olha aí, desbloqueou. Ah, legal, hein. Isso vai nos ajudar bastante. Então vamos testar então agora, vai. É demais, hein, galera. Legal, legal. Muito bom. Então vamos sair daqui do cemitério. Nossa, a primeira carroceria. Olha. Mais uma missão da história concluída. Olha que legal. O Tia pode reparar o nosso veículo apenas quando estivermos parados. Então vamos lá, então. Reapertar. Olha que demais. Consertando o nosso veículo. Isso vai ser muito útil aí, né. O jogo inteiro. Mas pera que ele não pode reparar a nossa vida aí. E aí, já deu ou não? Tá bom. Olha essa frente, galera. Que animal. Monstra, imagina. Agora a gente vai entrar para o nosso esconderijo, né. Eita. Olha lá, mano. O Tia foi parar lá dentro. Isso é louco. Demais. Os pneus aqui não são adequados, né. Para esse terreno. Então está derrubando um pouquinho aí. Legal demais. Se você está curtindo, deixa aquele like monstro. Olha o nosso cachorrinho aí. Está com a patinha aí machucada, né. Então é isso aí. Mais uma missão concluída. O Tia está dando uma reparada no motor aqui, ó. A próxima missão a gente vai ter que conversar com ele aí. Vou procurar ver se tem água aqui para a gente, né. Vamos ver se tem água aqui para a gente. Poder levar a nossa vida no máximo. Eu acho que não tem. É só isso mesmo no nosso esconderijo. Mas está ótimo. Está legal. Então é isso aí, rapaziada. Mais um vídeo de Mad Max. Obrigado a todos vocês que ficaram até aqui agora. Espero que vocês curtiram como eu curti. E até o próximo vídeo. Valeu. Abração. Fui. Tchau. Tchau.